Segura estou de que Jesus me ajudará E lá do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a Sua lei cumprir Concerto estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com a fé não guardarei a doutrina do meu Rei E neste mundo orientará meu caminhar Teu coração está firmado no Senhor A descersado nesta rocha de amor Cristo irá me receber quando em glória aparecer Irmada estou no meu bendito Redentor Cristo irá me receber quando em glória aparecer Irmada estou no meu bendito Redentor